Fala galera do TV Cifras Hoje eu trouxe para vocês um sucesso do Titãs para dizer adeus Para começarmos, essa música está no tom de Sol maior, ok? Os acordes utilizados Sol Dó Ré Também vou ter um acorde emprestado, o Si maior Basicamente, essa música se utiliza desses quatro acordes, ok? Nós temos só que fazer as movimentações rítmicas, ou seja, convenções Antes de continuarmos, eu queria dar uma dica Ao final dessa videoaula, nós colocamos duas músicas no mesmo padrão e do mesmo estilo Dá uma conferida lá Essa introdução eu fiz bem simples, ok? Ela é assim, ó Lembrando Essa é uma levada bem didática, ok? Para você que está começando, que precisa de todas as noções Eu vou repetir essa levada E você vai acompanhando as setinhas aí, ok? Passada essa parte mais simples Nós podemos acrescentar uma dificuldade Que é esse solo aqui, ó Perceberam como é que ficou um pouco diferente a levada? Vamos acompanhar nas setinhas Como vocês perceberam, através das setinhas A levada é igual O que vai mudar é a ação da palhetada Que vai fazer a melhor definição do meu acorde Primeiro os graves Depois os agudos, ok? Você vai estar dando o baixo Você vai estar definindo a harmonia, ok? Então procure estudar dessa forma Essa dica vai para os iniciantes E para quem já está intermediário, ok? É sempre importante definir bem o acorde Passada a introdução Nós temos uma ponte de ligação Entre a introdução e o verso Que é bem simples Vamos repetir? O verso é cheio de convenções O que a gente chama de quebradas, ok? Então nós temos que prestar bastante atenção Eu vou cantarolando a música E você vai percebendo aonde está Essas quebradas, ok? Essas convenções E aí depois a gente vai focar nelas Para dar uma estudada, tá bom? Você apareceu Do nada Tudo levada inteira, né? Percebeu a primeira quebrada? Não quero ser só mais um amigo A segunda quebrada Tudo levada inteira, né? E você nunca me ouviu Terceira quebrada Chorar Não dá pra imaginar O quanto É cedo Vocês perceberam Que todas as convenções Que eu chamei de quebradas, né? Que a gente dá uma quebrada Na rítmica do violão Elas estão concentradas Entre o sol E o ré Nós tocamos Duas pra baixo Duas pra baixo Sempre Duas num acorde Duas no outro E a levada Permanece a mesma Para você que está começando Eu vou repetir a convenção Com um trecho Com a levada completa E ali você vai fazer O seu padrão de estudo Aquele pedaço É o pedaço Com a convenção E a levada Natural da música Vamos de novo Vamos de novo Como você percebeu A levada do verso Ela está diferente Da levada da introdução Lógico A gente tinha que justificar Aquele solo Então a levada Ela vai se adequar Ao solo Já no verso A gente não tem a necessidade De fazer esse solo Então a levada Teve que ficar um pouco diferente Assim, ó Mas as setas São iguais Tá bom? Chegamos ao refrão O refrão é mais linear Nós vamos utilizar O sol O acorde De empréstimo modal Si O dó E aí de novo Convenção Vamos fazer junto É cedo Ou tarde Demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais Vamos fazer mais lento Pra você acompanhar E aí nós voltamos Para o verso E refrão Ao final desse segundo refrão Nós temos uma ponte Que ele faz com os acordes Dó E Ré Todas duas levadas Nessa ponte Ele faz uma vocalização Com o final do verso Essa vocalização É feita com trechos Do verso E aí ele entra no refrão novamente E termina O refrão Com o início É cedo Ou tarde Demais O início do refrão Então é isso aí pessoal Se você gostou Não esqueça de dar um like Inscrever-se no canal Bons estudos E até a próxima O fim do verso E aí O fim do verso